1 de 2, gsador de arquivos, gsador de arquivos, aba de notícias, expandido, gravação e adamento. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui a Thaís é de volta aqui com vocês, trazendo mais um tutorial. Feliz Natal pra todo mundo, um abraço bem apertado, né? Que nossa luta continua aí, né? De hoje em diante. Bom, hoje eu vim demonstrar pra vocês hoje, como vocês entrarem em contato com o vendedor pelo aplicativo Magalu, tá? Eu descobri esses dias, é bem legal, pelo WhatsApp ainda. Então vamos lá? Magalu, dois toques. Aqui ó, vocês vão do ladinho direito embaixo, vai ter assim, sua conta. Sacola, selecionado, sua conta. Sua conta, né? Selecionado. Aí, agora a gente vai procurar, é... Central de atendimento. Ó, peraí, deixa eu procurar aqui. Violência contra dados pessoais. Dados pessoais, vamos varrendo da esquerda pra direita. Endereços. Endereços. Cartões. Cartões. Senha de acesso. Senha de acesso. Notificações. Notificações. Central de atendimento. Central de atendimento. Compre com o vendedor. É aqui que você vai, né, dois toques, entrar. Isso. 5%. Jovem. Início. 80%. Agora, ele abriu uma página aqui com o Crom, tá? E o que que vai acontecer agora? Vocês vão apoiar um CEP. Quer ver? Magalu logo. Magalu logo. Procurar vendedores de lojas próximos de você. Procurar vendedores próximos de você. De lojas próximos de você. Sua localização. Informe seu CEP. Ó, informe seu CEP. CEP, desculpa. Aqui. Mostrando o teclado português. Brasil. T.W. Tames. Teclado de símbolos. Teclado de símbolos. Teclado de led. Mostrando o teclado português. Brasil. T.W. 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 Teclado de símbolos. Deixa eu mudar meu teclado aqui. Teclado de dígitos. Teclado de dígitos. 8. 8. 7. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 4. 4. 8. 0. 0. Ir. Aí, agora eu vou aqui na opção ir do ladinho direito na parte inferior dos toques. Vamos ver se ele vai conectar. Eu estou aqui no fundo porque lá na frente está barulho, né? Ir. Não. Espera aí. Ir. O teclado está meio ruim. Eu vou fechar essa parte. Isso. Teclado de dígitos. Confirmar. Desativado. Recorrido. Estado. Ó. Aí, aqui, ó. Aparece embaixo. Coloquei o CEP, né? Procurar vendedores de lojas. Sua localização. 87 mil. Ó. O CEP, né? Selecione por aqui. Recorrido. Estado. Estado. Vou colocar aqui, né? Selecionado. Estado. Amapá. Aqui, ó. Amazonas. Bahia. Sergues. Espíritos. Goiás. Mato Grosso. Mato. Minas. Paraná. Paraíba. Aqui, ó. Paraná. Dois toques. Recorrido. Paraná. Recorrido. Selecione por aqui. Recorrido. Cidade. Cidade. Agora, dois toques. Selecionado. Cidade. Autonia. Campo. Candida. Parapó. Parapó. Assis. Jaté. Astorga. Bandeirã. Babacabá. Campo. 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 Moral. Ixi, até onde eu tô, vai demorar, hein? Jô. Cia Norte. Lê-Vilhante. Colombo. Colombo. Pornilio. Colombo. Cruze. Curitiba. Foz do Iguagu. Frece. General. Carnê. Oi, oi. Guai. Guarabá. Ibaix. Ibaix. Ibaipora. Jaguariá. Jandaias do Sul. Lapa. Laranje. Loana. Londrina. Mandaguari. Marechal. Aparece toda a cidade do Paraná. Baringa. Matilandia. Matinhos. Medianeira. Nova Esperan. Nova Londrina. Aicanu. Palotina. Paranágua. Paraná. Pato Branco. Pinhais. Piraguara. Pintanga. Ponta. Pôr. Lúdico Polis. Pé-das. Rio Branco. Holandia. Santa. Santa Teresinha. Santa Antônio. Santa Antônio. Sal. José dos Pinhais. Sal. Mateus do Sul. Sal. Miguel do Iguaguá. Sarandi. Sarandi. Dois toques. Jove. Recorrido. Sarandi. Aqui, né? Agora a gente vai... Confirmar. Desativado. Ainda não. Ainda não foi, né? Recorrido. Sarandi. Sarandi, né? Coloquei no meu aqui. Recorrido. Bairro. Bairro. Olha só. Aparece até o bairro aqui pra você colocar, né? Centro. Centro. Selecionado. Bairro. Centro. Eu vou colocar centro, tá, gente? Porque... Show. Recorrido. Centro. Beleza. Selecionado. Aqui. Confirmar. Confirmar. Dois toques na parte inferior. Eu coloquei tudo que precisava aqui, tá, gente? Variantar. Vamos cobrar com o vendedor, tá? Olha aqui, ó. Apareceu aqui alguns vendedores pra mim já, ó. Quer ver? Eu vou varrer da esquerda pra direita. Vendedor. Vendedor. Jefferson Bernardiz, vendedor, tá? Jefferson. Né? Vendedor. Beatriz Diago, vendedor, tá? Beatriz. Eu já falei com ela uma vez pra pedir informação de um fone que eu queria. Eu vou comprar agora em 2021, se Deus quiser. Vendedor. Ronaldo Leme de vendedor, tá? Ronaldo Leme. Vendedor. E todos aqui, ó. É o WhatsApp, tá, gente? Vendedor. Leticia T. Vendedor, vendedor, tá? Olha, eu vou clicar aqui porque eu sei que a loja tá fechada mesmo. Quer ver? Não vai dar nada, não. Eu acho que eu cliquei. Agora. Avatar. Olá. Meu nome é Leticia T. Sou vendedor da Bagalú. Estou aqui pra te ajudar com o rosto e zonho. Tá vendo, ó? Vamos varrendo da esquerda pra direita aqui. Avatar. Tá vendo, ó? Aparece até o WhatsApp da pessoa aqui, né? Que é o WhatsApp, geralmente, é da loja. Dos vendedores da loja. Chamar o vendedor. Ó, chamar o vendedor. Se você quiser, você clica ali naquele número. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vê. Aí, saiu, gente. Aqui, ó. Chamar o vendedor. Gente, não liga pro barulho, tá? Que hoje é feriado, praticamente. Então, normal, né? Hoje é dia de festar mesmo. Hoje o dia é de alegria, né? Aqui, ó. Você vai clicar aqui no número da vendedora. E ele vai te adicionar lá no... Ó. Chamar o vendedor. E eu tô com medo de clicar aqui e acabar ligando pra mulher. Mas vamos ver aqui. Ó. Cês tão vendo? Eu cliquei ali em chamar vendedor, né, gente? Ele me jogou lá pro WhatsApp. Olha só. Ó, enviar. Quer ver? Tá vendo? Tá até aqui na página do WhatsApp. Quem enxerga aí vai tá conseguindo ver aí a tela do... Da conversa no WhatsApp. Então, isso aqui, pra nós que não enxerga, é legal, né? Muito interessante. Por exemplo. É... Ah, hoje não dá pra mim ir lá na loja. Mas eu quero comprar um produto. Eu não sei se tem. Você vai, entra na opção lá, né? E... Enfim. Aí vocês chamam o vendedor ali. Quer ver? Deixa eu voltar aqui de novo. Aí, ó. Já até... Saiu aqui e entrou direto na tela do WhatsApp normal. Deixa eu sair daqui. Chamar o vendedor. Ó. Então, a opção que cês têm que entrar é chamar o vendedor, tá? Por exemplo, vai ter um número lá. 44, tal, tal. Aí tem do ladinho, vai render da esquerda pra direita. Como eu demonstrei ali. Chamar o vendedor. Vocês clicam ali e vai te jogar lá pro WhatsApp. Tá, gente? Deixa eu voltar aqui e demonstrar de novo. Aqui, ó. Mariano. Vou clicar nesse número aqui. Dois toques. Aqui, ó. 44. Chamar o vendedor. Tá? Você dá dois toques. Aí, ó. Eles te... Te direciona lá pro WhatsApp. Entendeu? Aí vocês podem mandar mensagem. Aí já aparece uma mensagem eletrônica aqui embaixo. Ó, pra vocês verem. Cadê? Cadê? Olá, Mariano. Tudo bem? Olá, Mariano. Tudo bem? É uma mensagem eletrônica que já tem aqui adicionada pra você enviar. Aí tem no botãozinho do lado direito inferior. Enviar. Enviar. Só que eu não vou enviar não, né? Porque, enfim. Se eu enviar, ela não vai responder. E eu também não... Por enquanto, não preciso, não. Né? Então, eu vou sair daqui, gente. E era esse o tutorial de hoje, tá? Eu achei muito interessante. Porque as pessoas, às vezes... Ai, tem que se deslocar até lá na loja. Não tem o telefone. E... Com o WhatsApp, hoje em dia, é muito fácil. Né? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Feliz Natal. E se dá amanhã, eu vou fazer uma live pra vocês, tá? Aí, tocar algumas coisinhas legais pra vocês. Fui! Ela indicia algum tipo de coisa. Ela indicia algum tipo de coisa. Obrigado.